E você viu aí o Anderson Varejão, né, dando uma entrevista pro Bruno com aquele cabelo e você, eu tenho certeza, já começou a pensar longe. E a se perguntar, mas vocês não vão mostrar o gol dele? Vamos. Com vocês, o Deus do amor, Ney Paraíba. O que que adianta fazer uma baita jogada pelo meio, mandar bola no ângulo, sendo que o Ney Paraíba tava sozinho ali do lado e ninguém tocou pra ele? Ô, Fabinho, tudo bem, você fez um a zero, mas foi fominha com ele. Ô, Ney, que saudade, Ney. Finalmente o Vadão colocou você pra jogar. Olha o Guarani no ataque aí, o zagueirão do Campinense deu um lindo passe de calcanhar e aconteceu algo fascinante. Apesar de chamar a atenção com sua beleza, apesar de toda a luz que emite, Ney conseguiu passar despercebido pela defesa do Campinense. Gênio. Completou a jogada com sua especialidade, o gol de cabelo, 2x0 o Guarani. E uma homenagem às criancinhas, que isso é coisa típica dos grandes craques. O Pelé, por exemplo, dedicou o gol mil a quem? As criancinhas. E no fim do jogo, o Eduardo foi muito bem, meio andando, meio caindo, 3x0 o Guarani, que tá em terceiro lugar. O comentarista do Sport TV, nosso colega Wagner Vilaron, se rendeu ao Deus do amor. Ele, emocionado, dissertou longamente sobre o nosso herói. Olha só. A entrega, o que corre o Ney Paraíba, chega a ser exemplar. Se todo mundo tivesse a disposição do Ney Paraíba, o Guarani estaria numa situação ainda mais privilegiada. E agora, atenção, vamos ouvir a palavra do Ney. Você é mais jogador ou mais marqueteiro, Ney? Rapaz, eu... as duas coisas. É nesse ritmo romântico que a gente continua aqui no Globo Esporte.